Aí, pra vocês que me seguem no canal do YouTube, no Twitter, no Instagram, eu recebi muitas mensagens dos palmeirenses, né, me xingando, falando que... muitas coisas, assim, muito feia. Nossa, eu tô tão preocupado, vocês não sabem que eu acho que eu não vou nem dormir hoje por causa disso. Vocês conseguiram ganhar com um gol impedido, domina mais um gol impedido, né, mas o time de vocês é muito melhor do que realmente o time do Corinthians. E vocês não tenham dúvida, vocês estão com 51 pontos e o Flamengo tá com 50. Fica meio esperto, né. E vocês todos que são muito fortes, né, muito maravilhosos, educados, nas redes sociais, né, gostaria que vocês continuassem assistindo os donos da bola, o terceiro tempo, o jogo aberto, que é muito legal que vocês realmente possam assistir. Pra todos os palmeirenses, né, e pro flamenguista também, que é uma torcida terceirizada, né, sem dúvida nenhuma, um time que torce pro Flamengo e também torce pro um time lá do norte, é terceirizado, o Corinthians é só uma, perdemos o jogo, perdeu porque o Palmeiras foi melhor, ponto e acabou, não tem problema nenhum, tá com 51 pontos e o Flamengo com 50. O Atlético também, o São Paulo que perdeu pro Atlético Paranaense, mais uma falha do Denis, né, que escorregou e que não pode escorregar, e continuem mandando as mensagens. Eu adoro quando vocês mandam essas mensagens assim pra mim, pra todas as pessoas de uma forma muito legal, entendeu? Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. Ó, tô com isso aqui porque faltou luz aqui no meu condomínio, tá vendo? Falta luz no condomínio de corintiano, rapaz, é brincadeira ou não? Só que tem palmeirense pra caramba aqui, cara, São Paulino, tem um monte de gente aqui, tem uns negos ricos aqui que moram no meu condomínio, mas aqui, ó, eu tenho aqui ainda uma aqui, ó, em casa, faltou luz. Então, amanhã tem o Baita Amigos, o nosso convidado é o Toninho Sicílio, né, esqueci de falar do Santos também, que venceu o jogo e foi pra 45 pontos, tem um time muito forte, tem um time que eu gosto pra caramba do Santos, né, faltou luz aqui no condomínio, faz umas três horas que a gente tá sem luz, aí eu consegui aqui, né, a gente tem aqui os negócios aqui, ó, aí apaga, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai, e aí tem uma coisa também, tem os donos da bola amanhã a partir da 1h10, tem o jogo agora da Renata Fan, e por favor, me assistam, inscrevam-se aí também no canal, tá certo, Tão Igrete? Mete no ar aí o canal nosso, tá bom? Um abraço pra vocês todos, ó, vou apagar porque aqui nós é tão pobre que nós tá sem luz, ó, apaguei. Vai Corinthians! Vai Corinthians!